Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Legionários Life aqui no canal do The Machine, como sempre me prazer ter vocês comigo. Galera, desculpa pela pausa, mas é uma coisa que me chamou a atenção aqui do lado. Galera, é o seguinte, esse jogo aqui, eu peguei o demo dele lá no Steam, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se você se interessar pelo jogo. Ele me parece que é um RPG, onde você é um legionário de Roma, nas guerras púnicas, né? Púnticas, púnicas, enfim, nas Púnicas Wars, tá? E eu quero, eu fiquei interessado, o tema é interessante, aparentemente a jogatina também é interessante, eu fiquei interessado, tô trazendo aqui pra vocês, vamos descobrir como que é esse jogo aqui. Esse jogo foi desenvolvido por um cara só, chamado Alessandro Roberti, tá? Não tenho a mínima ideia aqui desse cara, mas tá lá no Steam, é isso, galera. Vamos lá, novo jogo, tá? É diferente da maioria dos RPGs, no geral não é designado a colocar a você, ele não te coloca em situações onde coisas estranhas estão contra você, a menos que você dê um passo a essas coisas. Mas desafios devem ser escolhidos com cautela, baseados na força do seu legionário e na fraqueza do seu legionário. Então basicamente o que ele tá tentando dizer aqui é, você é fraco, você pode perder. Eu acho que é mais ou menos o que ele tá querendo dizer. O seu personagem vai ser mais ou menos frequentemente, vai mais ou menos falhar em tarefas, frequentemente. Isso está ok, você não pode suceder em tudo, você não pode ter sucesso em tudo. Não fique descorajado quando isso acontecer. Não existe cheque nesse jogo como jogar uma moeda. Apesar disso, tem alguns fatores aleatórios. O seu sucesso depende dos seus status e a dificuldade da tarefa que você pegou. O combate pode ser difícil no início, mas você vai se tornar muito melhor e pegar o jeito dele. A mesma regra se aplica pra quando você, pra aí também. O jogo nunca vai roubar, ok. Então a regra que rege o personagem também rege a inteligência social. Não existem botões de ajuda em várias telas. Ah, perdão. Existem botões de ajuda em várias telas. Elas vão guiar você através das primeiras explorações do jogo. Perfeito. É isso. Tá, então aqui eu tenho basicamente 50, 50, 50, 50, 50, 50 em tudo. 50 de strength, 50 de endurance, 50 de constituição, quickness e coordenação. Além disso, existe carisma, awareness e intellect. Awareness é o quanto você tá ligado, tá galera? Intellect, enfim, inteligência, carisma e carença. Então, eu posso ser um personagem um pouco mais mental, um pouco mais balanceado, um pouco mais físico. Eu gosto da ideia de ser balanceado, a primeira vez que a gente tá jogando, talvez seja melhor. Vamos rolar, dar um roll aqui, ver o que muda. 40 de coordenação me parece muito. 50, 50, 50 estava melhor. Essa aqui tem que ter 8 wardens só, não. 40 de wardens, não. Eu gosto de wardens alto, isso aqui é interessante. 41 de strength, mas todo o resto acima de 50, a não ser carisma também, né. Isso aqui é 9 pontos a menos. 2, 2, 4. 2, 2, 4, com 4, com 8, com 9. Tá, aqui eu tô perdendo um ponto da média, não. Vamos rolar de novo. Opa, gostei disso aqui, hein. Essa aqui tá bem legal, sou bem rápido aqui. Ok, vamos aceitar esse personagem. Escolher o nome. Waka. Waka. Yeah. A primeira guerra foi há 20 anos atrás. Conflitos, aconteceu... Conflitos? Só foram uma maneira... Só foi uma questão de tempo. Uma vez, expansões de Roma, subicionaram a esfera cartagiana, e foi escrito cartagiana. Ok. Um jovem, poderoso, proclied by a stranger and self-confidence, munido de uma estranha autoconfiança. Roma, Red Moss of the Talic Peninsula, Dirtless Control. Tá bom. Ok, bora. Quero pular isso. Tá. Tô aqui, parte 1. Vamos ver o que dá pra fazer. Eu posso treinar workout by Layser or Misk. Não tenho a mínima ideia do que é isso. Mas vamos lá. Meu personagem tá aqui, os atributos dele, o Arminas dele não é dos melhores. Talvez nós devêssemos treinar isso. Isso aqui é meu rank? Legionário, um dos 120. Ok. Aparentemente, meu rank não é dos melhores. Eu não tenho muita habilidade com espada, etc, etc. Isso tá ok também. O que eu tenho no inventário? Eu tenho uma espada. Ok. Ok. Eu consigo... Consigo trocar isso? Aparentemente, eu não tenho nada na perna, né? Eu tenho um shield aqui. Ok, ok. Perfeito. O que que é isso? Ditts. Awards, Vanky, Shady mesmo. Ok. E eu posso salvar e sair. Perfeito. Então, opiniões das tropas, metade dos centuriões, metade. Proconsum, metade. Não tenho a mínima ideia, mas imagino que isso aqui vai modificar no decorrer do jogo, né? Vamos... O que que é Misk? O que que eu tenho? Patrulha extra. O que que isso aqui faz? Eu vou me voluntariar pra uma patrulha extra. As minhas tropas centuriões vai melhorar a opinião em relação a ele. Isso vai depender do meu carisma. Perfeito. Só que o que? Mas também não tem risco. Perfeito. Legal. Guarda extra. Minha moral pode sofrer. Perfeito. Extra coaching. Aqui não tem perda de moral. Hum... Perfeito. Oferecer sacrifício. Eu tenho que gastar dinheiro. Perfeito. Ok. Então, Laysour. O que que é isso? Hang around. Perfeito. Play dice. Isso aqui é pra aumentar um pouquinho minha moral. Perfeito. Play board. Isso aqui depende da minha... Do meu intelecto. Mas não disso que eu ganho com isso. E... Se divertir um pouco. Eu gasto 10 denares. Ah... O que que isso vai aumentar? Dumpner, virtude, increase. Minha virtude vai aumentar. Mas, enfim. Eu não tenho exatamente virtudes aqui. Olha, eu vejo minha grana. Não... Não tô vendo na tela. O que que é isso? Ah... Não. Isso aqui é história. Perfeito. Isso aqui. É... Não. Eu não... Time left. Eu não deveria ter clicado no... Na ajuda, galera. De verdade. Tá. Deixa eu vir pro meu personal. Não. Não, pessoal. Bom, aqui deveria ter meu dinheiro, né? Esse aqui é o meu custo. Tanto que eu tenho que pagar. Eu tenho 122 de salário. Então, isso tá ok. Sinceramente, eu não tô encontrando meu dinheiro. Aqui. 602 de salário. Perfeito. Ok. Vamos treinar. Acho que treinar é um bom começo. Vamos treinar. Treinar sozinho. Interessante. Sparring. Aumenta meu... Minha skill de sword e de shield. Minha skill de shield. Ok. Requer super spread. Hide a opinião of you. Tem que ter uma opinião alta de mim. Ok. Treinar sozinho. A quantidade é pequena. E javelin. Tá. As habilidades fazem sentido, mas... Isso que aumenta meu... Quickness, minha endurance. Coordenação e endurance. Estilo de constituição. Vamos pro gym. Vamos treinar um pouquinho. Perfeito. Gastei um pouco do meu tempo ali. Pudinho de novo. Estresse de exercício. Perfeito. Como que eu melhoro isso aqui? Quando eu sei se esse exercício é muito, essa barra vai aumentar. A gente pode... Lose moral. Stress to hide. Perfeito. Legal. Como que eu diminuo isso? Então, vem usando miscelâneos. Fazer uma patrulha extra. Uma guarda extra. Guarda extra. Aparentemente, os exercícios... A gente tá descendo também. Então, agora eu tenho que... Minha moral, eu tô contente ainda. Seria interessante eu aumentar meu overexcess. Excessar, certo? Ok. Quero não fazer nada. Perfeito, mas... Como que eu faço? Como que eu não faço nada? É, eu falo. Moral aumentou em cinco. Perfeito. E aconteceu alguma coisa. Penalidades suspendidas. Você encontrou quintos labienes. Uma vez que vocês eram crianças. Agora, ele é... Agora, ele é... O mesmo manipul. Eu não sei o que é manipul. Mas, enfim. Como você. Perfeito. Você notou que... Agiu muito nervoso... Ultimamente. Vou perguntar o que aconteceu. Ele não quer falar sobre isso. Perfeito. Pelo menos treinou. Sua virtude aumentou em dois. A opinião da Céuptica aumentou em... Diminuiu em três. Ok. Perdi a opinião em relação ao treino. Perfeito. Seria interessante... Eu posso comprar e vender aqui? Vamos procurar. Buscar itens. Uau. Muito caros. Tem um grids aqui, mas é muito caro. É, não. Eu não tenho grana pra isso. Sorry. Não. Não rola. Sei. Eu gostaria... Será que eu posso treinar mais? Gastei meu tempo fazendo Sparing. Definitivamente, ficando melhor. Minha habilidade de Shield aumentou. Será que eu consigo fazer isso? Tentei achar um cara bom, mas ninguém estava disponível. Perfeito. Eu acho que, primeiramente, eu tenho que aumentar a minha moral com esses caras, né? Aparentemente, é isso, galera. Vamos no Extra Guard aqui. Extra Coaching não vai rolar, porque ele fala que eu tenho que ter uma opinião bem alta. É, vamos tentar fazer uma guarda a mais. Minha moral diminuiu. Minha opinião com a tropa aumentou em 1 e minha moral diminuiu em 2. Perfeito. Patrulha Extra. Minha tropa aumentou em 1 e minha cinturinha aumentou em 1. Perfeito. Aqui não está mexendo em nada, o que é bem estranho. Vamos tentar treinar mais um pouco. Usei Sparing. Um pouquinho de estresse ali de exercícios. Não tem problema. Vamos sair um pouquinho. Perfeito. Saí ali, bati um papo. Gastei uma grana, aparentemente. Eu não gostaria. Vem cá, treinei. Eu adoraria aumentar meu Wardiness, mas eu não tenho a mínima ideia como se faz isso. Playdice. Opinião com a tropa. Moral aumentou um pouquinho também. Perfeito. Deixa eu olhar minha grana. 92. Na verdade eu ganhei, né? Ganhei uma grana. Eu cliquei ali sem querer. Completamente sem querer. Ganhei 10. 10 denares. Vou fazer Sparing de novo. Minha habilidade aumentou. O que que tá rolando? Eu fui parado por um cara agressivo. Um parceiro agressivo de Sparing. E aparentemente ele tá sendo agressivo em relação a mim. É isso. Tá. Ele tá aqui desde a minha chegada. Ele é um dos sobreviventes do último debacle. A lâmina dele está extremamente perto. Tá perigosamente perto da minha garganta. Já foi duas vezes perto da minha garganta. Mesmo uma espada de madeira, né? De treino de madeira. Pode ser letal quando ele é usado dessa forma. Ok. Agora, hora de tomar ações, né? Eu acho que o jogo ele começa a brilhar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou reclamar pro cara. O cara, aparentemente, ele tava meio agressivo. Então, eu acho que reclamar não vai adiantar. Só continuar indo, eu acho que também não adianta. Vamos tentar. Vamos tentar contra-atacar, né? Que é essa opção aqui. Opção 3. Meu contra-ataque foi facilmente desviado. Ele foi pro meu lado e perdeu o balanço caindo no chão. Ah, o Dersus caiu no chão. Ok. Ele olhou pra mim, balançando a cabeça dele. Mesmo centurion, mesmo centurion faz um remarcante deboche. Minha opinião com a tropa diminuiu e minha opinião com centuriões diminuiu. Ok. Eu me levantei, tentei... O que? Eu tentei jogar fora o embaraço e tentei finalizar a sessão de treino. Perfeito. Legal. Não foi legal, mas enfim. Vamos fazer alguma coisa. Isso aqui depende do meu intelecto. Minha moral aumentou. Eu ganhei alguns denários. Minha opinião com as tropas aumentou também. Perfeito. Logar dados. Vem um denário. Minha opinião aumentou, etc, etc. E vamos só sair pra bater um papo. Minha opinião com as tropas. Perfeito. Eu vou treinar mais um pouco. Particular. Fazer um esperm. Meu negócio com o shield aumentou. Meu tempo acabou. E agora é hora da próxima grande batalha. Ok. Então agora é hora de irmos pra batalha. Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar. O campo está em atividade. E o exército inteiro se prepara pra deixar. Perfeito. Eu marcho pro sul. Eu marcho pro sul. Não demora muito pra chegar no meu destino. Enfim. Ficar aparente. Estou perto de Nova Cártago. É a capital das colônias cartagianas aqui na Espanha. É um movimento perigoso. É um movimento ousado e muito arriscado. Vários dias depois eu cheguei no meu destino e setemos um acampamento longe da cidade. De acordo com o que está sendo falado no acampamento. O exército do inimigo mais perto está mais ou menos a dez dias de marcha dali. Uma grande siege está fora de questão. Nós vamos ter que tomar a Nova Cártago pela invasão. Pela história. Just a glance atingir as walls. As paredes são reforçadas de pedra. O meu estômago começa a doer pensando na guerra que vai acontecer. O que vai rolar aqui. Perfeito. Estamos aqui lutando. É isso. Com os tropas etc etc. Nada mudou aqui. Vamos continuar. Na próxima manhã. O seu alguma coisa. Uma nipple. Eu continuo não sabendo o que é isso. Está próximo do primeiro movimento fora do acampamento e atingir as planícies logo na frente da cidade. Meu esquadrão deve ser. Sei lá. Alguma coisa assim. Se você... Se qual o seu centurião... Se o seu centurião for verdade. Garrison da Nova Carta consiste em um exército mercenário. Um pequeno exército mercenário. Possivelmente mil. Mil. E a milícia da cidade. Um exército mercenário de mais ou menos mil. E a milícia. Eu peguei meu lugar no campo de batalha. Ok, ok. Eu realmente quero ver como que é a ação nesse jogo. Você olhou a frente do início. A cidade está com os portões abertos. Uma bagunça. Um grito. Um grito em massa. Ok, ok, ok. Jogando pelo equipamento. Eles devem ser a milícia. O inimigo, o comandante inimigo não iria tomar esse risco. Não iria arriscar os seus preciosos mercenários como isso. Ok, ok. Começou a batalha então. Quando o outro lado atingiu, está na distância correta. Você se prepara a sua primeira javelin. Eu simplesmente atiro nos ranks dos inimigos. Ou eu quero pegar um target específico. Vamos. Não tem target específico. Ali é a milícia que está na minha frente. Então, não vai fazer diferente. Mas vamos tentar pegar um target. Eu tento acertar um inimigo específico. E atiro a minha javelin. Perfeito. Não foi ruim. Mas eu errei o target que eu queria. Agora eu estou meio que dentro da batalha. Perfeito. Isso aqui é a milícia. Isso aqui sou eu. Não tem muito o que olhar de equipamento. O que é isso? Habilidades e tal. Não adianta eu clicar aqui. Onde eu clico então? Javelin ou de perto. Perfeito. Esse cara está com... O que equipamento é esse? Uma lança. O cara está com uma lança. Eu não sei o que quer dizer aqui com esse H e com esse U. Eu sinceramente não tenho certeza que ele quer dizer. O que é isso? Ele fala. Vou colocar o mouse aqui. Health Damage. Fear of Attack. Fear of Attack. Use o 10x20. Vou me aproximar. Ou vou jogar a javelin. Vamos jogar a javelin. Errei. Perfeito. É, tá bom. Eu já aprendi isso. Vamos puxar o shield. O que é isso? Ah, eu posso tentar atacar com o escudo. Isso é interessante. Feint. O que eu posso fazer um Feint? Rápido, Quick ou Deft. Vamos fazer um Quick Feint. Aparentemente eu sou rápido. Então vale a pena tentar. Falhou também. Uau. O cara me acertou. O cara me acertou. Por que eu vou Espite? É, pra respirar. Tirar minha fadiga em um. Perfeito. Não tem um sequência. Soft Spot. Aqui minhas habilidades têm grande influência. Vamos atacar. Vamos tentar atacar. Talvez o torso. Acho que o torso faz sentido. É isso. Acho que o torso. Aparentemente eu consegui acertar. Perfeito. Tentar atacar o torso de novo. Poderia tentar atacar o braço, né? Não é ruim tentar atacar o braço. Perfeito. Isso aqui tem. O cara se recuperou. Shield. Vamos tentar dar um knock. Resistiu. Perfeito. Shield. Vamos tentar dar um charge. Falhou. E eu perdi muito da minha exaustão aqui. O cara tá bem ainda. Vamos continuar atacando então. Wow. Aparentemente eu preciso recuperar aqui, né? Estava bem fadigado. Vamos tentar atacar agora. Torço de novo. Pode ser. Errei. E me fadiguei um pouco. Recuperei completamente. Eu acho que fazer o charge não foi boa coisa. Vamos tentar atacar o torso de novo. Perfeito. Acertei. Vou ver de novo. Tá funcionando. Acertei de novo. Resistir. Cair. Ok. O que é isso aqui mesmo? Reduzo a fadiga em um. Vou tentar reduzir a minha fadiga aqui. Perfeito. Vamos atacar. As chances de eu acertar o ataque aqui tá bem ruim. Mas eu acertei o braço. Perfeito. Esse cara da milícia tá difícil de derrubar ele. Vou tentar acertar a cabeça. Errei. Acertei bastante. Cabeça de novo. Acertei. Bastante dano. Torço agora pra tentar terminar. Não. Errei. Ok. Me atacou. Me acertou. Feio. Errei de novo. Eu vou precisar me recuperar. Ah. Calei. O cara me acertou. Eu não vou continuar. Eu não vou conseguir continuar enfrentando o mesmo inimigo por muito tempo. Vamos tentar derrubar ele, né? Errei. De novo. E falhei em recuperar. Falei em me recuperar. A coisa não tá boa. Ok. Os caras se espalharam. Ele tá gravemente ferido. E eu ganhei um pouco de moral ali e tudo mais. Melícia sumiu. E... Ok. Ok. Tentamos perseguir os caras. E é isso. Bom. Hum... Perfeito. Perfeito. Nós invadimos o lugar. Pegamos os restos. E... O que? Os centuriões prometeram nos compartilhar uma generosa porção do Recompensa. Should he manage to be the first man over the walls? Vamos tentar ajudar os centuriões. Spring 4. Determinado. Abrir o caminho. Eu... Subir o mais rápido possível. Hum... Maritime thinking... Hum... Hum... Tá me deixando bem expulso, né? Legal. Uma das coisas me acertou. Diminui a minha vida em 15. Óbvio. Hum... Eu fiquei muito vulnerável. Eu fui acertado de novo. Tomei mais 12 de dano. As resistências ficaram mais e mais difíceis de... 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 Se quebrar. Não. Ficaram mais fáceis de se quebrar, né? Hum... Não tinha jeito de atingir o topo. Pelo menos os centuriões notaram o meu esforço. E eu aumentei, em minha opinião, em 5 em relação aos centuriões. Hum... Ok. Um monte de projétil. Um monte de legionários romanos subindo. Como que eles chegaram lá? De qualquer forma, as Punicans foram destruídas antes deles. Deixando... Enfim... O lugar não guardado. Perfeito. Nada muito de interessante acontecendo aí. Não precisa... Etc. Perfeito. Interrompeu o nome de milícia. Perfeito. Mais uma milícia. Vamos chegar mais perto. Perfeito. Cheguei perto, aparentemente. Acho que eu tô bem. Minha vida não tá das melhores. Vamos tentar acertar a perna dele. Perfeito. Só pra... E o braço... Tentar fazer com que eles não me acertem o mínimo possível. Se recuperou, etc. Ainda tô bem. Vamos acertar o braço de novo. Errei. Desviei. Perfeito. Tomara que eu não precise acertar, senão depois eu vou ficar bem ruim. Hum... Tá. Meu esforço não tá das melhores. Vamos recuperar aqui. Vamos recolver um pouco. E vamos respirar um pouco também pra... Eu falhei. De novo. Não tá bem. Chegou mais um legionário. Os dois se uniram a minha... Minha batalha aqui. Beleza. Ainda bem, né? A questão da coisa tá ficando feia. Ah... Não. Eu não quero usar um shield. Quero usar um ataque. Vamos tentar acertar o pescoço. Errei. Ok. Estão tentando acertar o torso, né? Sempre. Vou respirar um pouco e tentar recuperar... É. Não tá rolando. Hum... Uou. Não! Não! não esperava galera foi isso eu consegui machucar uma milícia foi que nós conseguimos aqui bem que o jogo avisou né e era fácil você morrer dentro do jogo é isso galera espero que vocês tenham gostado um joguinho bem né tranquilo dá para brincar aqui um pouco é bem legal a questão de rpg dele tudo mais daria para entender um pouquinho melhor que das coisas que acontece mais mas enfim espero que tenham gostado meu nome é um arca aquele abraço e até mais tchau tchau